De novo, diga pra ele, antes das nove Você vai ter sete motivos Pra dar glória a Deus aqui Quem acredita? Com muita alegria vamos receber Maior, com muita alegria Pastor Jerônimo Onofre da Silveira Aplaudindo Jesus E só aos vivos dá um grito de glória Paz seja convosco Amém Obrigado, Pastor Edmar Obrigado, os pastores que estão aqui Pastoras Enfim, obrigado A cidade de Conselheiro Lafayette A igreja viva que está nessa cidade Hoje eu dei pior dizendo assim Meu amigo Espírito Santo Meu Senhor E meu Deus Faça Agora Na minha vida O que homem nenhum Pode fazer Em nome de Jesus Dom de milagres Espírito Santo De maravilhas Tenha liberdade Em fazer Na vida da igreja O que precisa ser feito Em nome de Jesus Amém Pode acertar com a graça de Deus Quem é que está sentindo uma dor forte agora No seu corpo Se você crê em milagre Fica de pé Quem está com dor Fica de pé no seu lugar Sobe aqui no altar Quem está com dor Sobe aqui Sobe aqui Os pastores Os pastores vão me ajudar Nessa organização Levanta sua mão E diga comigo assim Para isto Se manifestou O Filho de Deus Para destruir Toda obra do diabo Toda enfermidade E todo o mal Em nome de Jesus Abaixa as mãos Lá atrás Pode sentar Obrigado Tira a máscara Tira a máscara Como é que a senhora chama? Velha O que é que houve? Estou com o L de disco Com a cirurgia marcada Eu lembro do horizonte Semana que vem Semana que vem? Tem quatro meses que estou de cama E dói muito Nossa Como é que a senhora chama? Velha Vera? Velha Zélia Que coisa, hein, manzélia? Tem quatro meses Não aguento mais Não consegue andar? Só tem um remédio de noite Tenta ajudar ela Põe ela com a cadeira aqui Tenta levantar ela Puxa a cadeira E põe a cadeira dela aqui Que coisa, hein? Alguém pega a cadeira Que coisa, hein, manzélia? Aí, aí, tá bom Põe aqui Aqui, Paulinho Senta aqui, irmã Irmãzélia, tira a máscara Agora, irmãzélia Olha pra igreja Não fecha ou não Olha pra igreja Estenda a mão pra ela Diga-me assim Irmãzélia Irmãzélia Deus criou essa noite Deus criou essa noite Para de curar Olha pra igreja Vou começar de novo A senhora não pode fechar o olho, não Diga assim Irmãzélia Irmãzélia Deus criou essa noite Deus criou essa noite Deus criou essa noite Para de curar Para de curar O que vai acontecer agora Para de curar Para de curar Eu tô perguntando É só na crê Então estenda a mão sobre ela Fecha os olhos Meu Deus e meu eterno Pai Eu já dai Deus Todo-Poderoso Santíssima Trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Na autoridade do nome de Jesus Aleluia Quem é salvo da glória E revestido meu Pai Pelo dor de milagres E dominado pelo dor da fé Espírito de milagres Penetra agora na coluna Da irmãzélia Penetra agora nos nervos Nos ossos Nos elos da coluna E mata essa enfermidade Do nome de Jesus 1 Mata essa enfermidade Do nome de Jesus 2 Da glória Mata essa enfermidade Do nome de Jesus 3 Mata essa enfermidade Do nome de Jesus 4 Mata essa enfermidade Do nome de Jesus 5 Mata essa enfermidade Do nome de Jesus 6 Mata essa enfermidade Do nome de Jesus 7 Está curado Do nome de Jesus 1 Está curado Do nome de Jesus 2 Está curado Está curado Do nome de Jesus 3 4 Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Irmãzelle Oi, irmãzelle Vem cá, me dê um abraço Não, peraí, peraí, peraí Não vem assim, ai, ai, não Vem com uma mulher vitoriosa Tenha a mão pra ela E diga assim Irmãzelle Jesus Cristo te dá saúde Amém Abre essa boca e dá uma rajada de glória Olha aqui nos meus olhos Quem tá com dor forte? Levanta a mão Tá com dor forte? Aonde? Aperta aí, tá doendo? Aperta aí Tá doendo? Dá um passo Olha aqui nos meus olhos Procura agora o nome de Jesus Cadê o outro microfone pra pôr na boca dela? Hein? Fala com a boca Acabou? Acabou Acabou? Quem tá com dor? Tá com dor? Aonde? Tira a máscara A dor é aonde? No lado esquerdo Aonde? Do lado esquerdo O que que houve? Não sei, desde ontem me deu essa dor Logo depois que eu levantei Mexe aí, mexe Dói? Não, mas eu sinto a dor aqui Hã? Eu sinto ela aqui bem definir Vem cá pertinho de mim Olha pra mim Para aí, para aí Procura agora o nome de Jesus Fala com a boca aberta Sumiu Sumiu? Sumiu? Para nunca mais voltar, viu? Quem tá com dor forte? O braço Hã? Já tá marcado a cirurgia No ombro? É o... Mexe aí Dói? Dói Vem cá pertinho de mim O que que houve no ombro? Dói o esforço de serviço Mexe aí Dói? Mas esticar, levantar Fecha os olhos Estenda a mão sobre ela Meu Deus e meu eterno Pai Na autoridade do nome de Jesus Aleluia E revestido pelo dom de milagres Espírito de milagres Peneta agora no ombro da irmã Vera E mata essa enfermidade Mata essa dor Por um caminho Ela vem com sete caminhos Acaba de fugir do corpo dela Do nome de Jesus Está curado o nome de Jesus? Está curado o nome de Jesus? Está curado o nome de Jesus? Olha a frieza da igreja Levanta esse braço aí Dá um grito de glória Reaja a igreja viva Para aí, para aí, para aí Quem não levanta É tudo até chicano Está tudo sofrendo Fica de pé aí E dá uma glória a Deus Pelo milagre que ela recebeu Levanta o braço aí Abaixa aí Abaixa a mão Para aí, para aí Tem alguém que não crê Que ela foi curada? Levanta a mão Que eu vou mandar a doença Que estava no corpo Que ela vai passar para você Só um minuto só Tem alguém que não crê? Ah, todo mundo crê De medo, né? Pode voltar Acabou? Então bata palmas aí Quem está com dor forte? Dor está onde? Hã? Na coluna Mexe aí Dói? Dói Dor forte? Mexe para a direita Dói? Dói Vem cá pertinho de mim Põe as mãos no meu ombro Fecha os olhos Está curado no nome de Jesus Está curado no nome de Jesus Está curado no nome de Jesus Tira as mãos Procura agora Claro, glória a Deus A denúncia Sumiu? Levanta a sombra assim Ele é Maravilhoso Quem está com dor forte? O que houve com a senhora? Não, com a senhora Eu dei um AVC Temos dois meses Desde o dia que eu dei um AVC Eu não consigo dormir mais nada Com calor Dos pés à cabeça Dia e noite Já fiz tudo Já procurei tudo Enquanto é médico Diz que não tem nada O médico fala que só não tem nada? Fala que eu não tenho nada O médico é profeta Todo mundo é profeta na vida da senhora Todo mundo fala que a senhora não tem nada E a senhora fala que tem tudo Por que a senhora não recebe a profecia? Eu, olha aqui nos meus olhos Estou dizendo no nome de Jesus Que a senhora não tem nada Larga essa bengala e venha andando normal pra mim Estenda a mão pra ela Diga assim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a enfermidade E todo o mal Fora Fora Em nome de Jesus Você está cheio do Espírito Santo Você está cheio do Espírito Santo Você está cheio do Espírito Santo Reaja a igreja viva Aleluia, aleluia, aleluia Por reclamar e andando Incinta a mão Ele é o seu filho Ele vem me derrubar todos os dias Vem cá Vem cá Ele vem Ele vem Ele vem me derrubar todos os dias Ele vem vestido de capa presa Pois é, agora olha, a pastora Nina vai orar para você, e Deus vai cercar você com uma muralha de fogo, você nunca mais vai sentir, você vai sentir a presença de Deus na sua casa, amém? Como é que você chama, filhinho? Jasmine? Jasmine, você tem a mão sobre ela, cadê a mamãe e o papai dela? Mamãe, mamãe, vem cá mamãe, corre aqui mamãe, uma hora dessa a mamãe tem que estar agarrada com a filha, né? Ela está vindo, ela está vindo. Essa é uma das maiores realidades das crianças hoje, sabe? O diabo tem usado a televisão, a internet para tragar a alma das crianças, guardem as suas crianças no poder do nome de Jesus, Porque o diabo está investindo, mas a igreja está te levantando em nome de Jesus, amém? Sena a mão sobre ela. Aleluia. Acabou, filho, fecha os olhos. Grande Deus e poderoso Pai, Eu xadai, Deus todo poderoso, Coloca sobre a vida da Yasmin agora, meu Pai, uma muralha de fogo, O fogo do Teu Espírito, uma muralha de sangue, o sangue precioso de Jesus. Que Satanás, meu Pai, o inimigo das nossas almas, Não tenha poder de tocar e nem de amaldiçoar em nome de Jesus. E nem de perturbar. Pai, vai agora no quarto desta criança. Se existe algum ponto de contato, meu Pai, alguma boneca, algum pertence que ela recebeu. Ó Senhor, traz a existência agora, meu Pai. Eu reprendo em nome de Jesus. Coloca anjos ao redor daquele quarto, No poder e autoridade do nome de Jesus. A partir deste momento, a Yasmin só vai ver o que edifica a alma e o espírito dela. Em nome de Jesus. Amém. Está abençoada, viu, minha filha? Quando você for dormir, você vai falar assim, ó. Em paz me deito. Em paz me deito. Fala alto. Em paz me deito. Em paz me deito. E logo pego no sono. E logo pego no sono. Pois somente o Senhor. Pois somente o Senhor. Me faz repousar. Me faz repousar. Tranquilamente. Tranquilamente. Amém. Repete, em nome de Jesus. Repete sete vezes esse salmo com ela. Em nome de Jesus. Enquanto você estava orando, eu vi ele. Enquanto você estava orando, eu vi ele. Você não vai ver nunca mais. Você nunca mais vai. Não vai voltar. Não vai voltar nunca mais. Olha para mim. Fala assim, não vai voltar nunca mais. Você não vai voltar. Nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou protegida. Estou protegida. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Amém. Quem mais está sentindo dor aqui? Senhora? Dor na cabeça e dor no coração. Tira a máscara. Dor na cabeça e dor no coração. Quando é que começou essa dor? Já tem bastante tempo. Tem bastante tempo? Dá um passinho para frente. Olha para mim. Estenda as mãos para cá, igreja. Olha dentro dos meus olhos. Procurador. Está curado em nome de Jesus. Procura. Isso aqui é uma enfermidade espiritual. Tem enfermidade que é física. E tem enfermidade que é ex? Quer ver? Fecha os olhos. Espírito de enfermidade. De dor. Em nome do Senhor Jesus. Agora. A igreja te dá uma ordem. Toda a igreja. Em nome de Jesus. Procurador. Acabou? Acabou? Abra a boca e dá glória. Agora. Olha bem. Todo mundo daqui a um minutinho. Nós vamos colocar as duas mãos na cabeça. Você vai ficar cansado. Aí você abaixa a mão. Ok? Aí você descansa. Porque eu não consigo ficar três minutos a mão assim. Compreendeu? Eu não quero ninguém ficar se sentindo. Põe a mão. Depois você abaixa. Depois você põe a mão de novo. E Deus vai te abençoar muito agora. Agora. Lembra que o poder de Deus. Ele entra pela boca. Então. Você tem que ficar com a boca aberta. Abra a boca. É abrir a boca da glória. Viu? Compreendeu? É dar cinquenta. Aleluia. Trezentos. Glória a Deus. Aleluia. É uma rajada de glória. Diga para o seu irmão. Se você ficar com a boca fechada. Você não vai receber a bênção de Deus. Então põe a mão sobre a sua cabeça. Você vai ser curado. Liberto agora em nome de Jesus. Eu quero ouvir o barulho de muitas águas. Olha uma multidão dessa. Eu não escuto nem uma aleluia. É. É. Aleluia. 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 Glória. 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 Vamos lá. Mais forte. Dá uma rajada de glória da igreja. Meu Deus e Eterno Pai. Deus já dai. Deus Todo-Poderoso. Santíssima Trindade. Deus Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. O poder da vida e o poder da morte está nas Tuas mãos, meu Pai. O Senhor é o Deus de Jerusalém, do Getsemane, do Rio Jordão, Deus do Mar, da Galileia. O grande é o Sol do Monte Sinai, provedor do deserto de Sim. O Senhor, meu Pai, é o Deus do livramento. O Senhor livrou o Daniel da cova dos leões. Pesaque, Sadraque, Abedineiro, da Fora da Arrente. Oh, meu Deus e meu Eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, aleluia. E revestido, meu Pai, pelo dor de milagres. E dominado pelo dor da fé. Espírito de milagres, penetra agora na enfermidade alojada, na pele, na carne, nos nervos, nos ossos, no sangue, na alma, no espírito de cada pessoa. E mata essa enfermidade alojada, no nome de Jesus, um. Mata essa enfermidade alojada, no nome de Jesus, dá glória, vamos lá. Vai dando grito de glória, igreja, vai dando grito de aleluia. Se tem rachada de língua estranha, abra a tua boca. Oh, meu Deus e meu Eterno Pai. Autoridade no poder do nome de Jesus. Espírito de milagres, entra neste corpo agora. E mata a enfermidade tiradora, em nome de Jesus, quatro. Mata a enfermidade tiradora, em nome de Jesus, cinco. Oh, anjo do milagre, passeio no meio da igreja. E mata esta enfermidade, em nome de Jesus. E mata a enfermidade tiradora, em nome de Jesus, cinco. Vai dando grito de glória, igreja. Cada glória a Deus é uma enfermidade caindo por terra. Cada glória a Deus é o Satanás caindo por terra. Oh, meu Deus e meu Eterno Pai. Espírito de maravilhas, espírito de milagres. Entra neste corpo agora. E mata a enfermidade, em tiradora, em nome de Jesus, seis. Quem crê, dá grito de glória, igreja. Meu Deus e meu Eterno Pai. Espírito de maravilhas, entra neste corpo agora. E mata a enfermidade, em tiradora, em nome de Jesus. Sete, vai dando glória, igreja. Abra boca e dê gritos de glória neste lugar. Espírito todo poderoso, nós te invocamos neste ambiente. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Tu és o nosso Deus também. Está escrito na Tua Palavra, a chave do reino dos céus. Está na mão da igreja. Nós tomamos posse agora na vitória. Toda a enfermidade cai por terra. Toda a enfermidade cai por terra. Espíritos malignos começam a bater em retirada. Começam a bater em retirada. O nome do Senhor será glorificado. Dá glória, dá glória, dá glória. Agora, olha bem. Põe as duas mãos assim, ó. Eu quero que um pastor vá aqui e liberta essa moça. Rapidamente, um pastor. Ligar, meu filho. Coloca as duas mãos assim, ó. As duas mãos assim, ó. Uma do lado da outra. Fecha os olhos. Meu Deus e meu Eterno Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Unge essas mãos agora. Com o dom de operação de milagres. Em nome de Jesus. Põe as duas mãos na cabeça. E grita forte assim. Toda a enfermidade. E todo o mal. Fora. Outra vez, vamos lá. Toda a enfermidade. E todo o mal. Fora. Em nome de Jesus. Outra vez, vamos lá. Por a enfermidade. Por a enfermidade. Por a enfermidade. Amém. Aleluia. Agora estenda a sua mão direita em direção a sua casa, o seu lar. A sua mão esquerda em direção ao seu local de trabalho, a sua empresa. Em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai. Cerca este lar. Cerca este lar. Cerca meu Pai, esta empresa, este local de trabalho. Como muralha de fogo. O fogo do teu espírito. Uma muralha de sangue. O sangue precioso de Jesus. Que Satanás, o inimigo das nossas almas, não tenha poder de tocar e nem de amaldiçoar nenhum membro desta família, nenhum funcionário desta empresa, nenhum cliente desta empresa. No poder e autoridade do nome de Jesus. E a igreja concorda dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Agora ó. Estenda a sua mão direita em direção ao altar. E repita comigo dando uma volta assim. Em volta da minha casa e do meu local de trabalho, tem uma muralha de fogo. Por outro lado. Em volta da minha casa e do meu local de trabalho, tem uma muralha de sangue. O sangue precioso de Jesus. Aplauda com a boca aberta, glorificando. Agora, volta do seu lugar, dizem que estou curado e perto de Jesus. Até sete.